Abre o nome de sua glória por nós Em um humilde servo se fez Lá nas trevas ouvi a sua voz Ao seu reino ele me disse vem E o que posso dizer se não agradecer Se não agradecer E o que posso fazer se não pra te viver Se não pra te viver Hoje à destra do Pai ele está Exaltado sobre as nações O seu reino por fim eu vou herdar E com ele pra sempre eu estarei E o que posso dizer se não agradecer Se não agradecer E o que posso fazer se não pra te viver Se não pra te viver O teu nome é santo Teu reino é firmado Para sempre Para sempre Tua glória é infinita Teu trono permanece Para sempre Para sempre O teu nome é santo O teu nome é santo Teu reino é firmado Para sempre Para sempre Tua glória é infinita Teu trono permanece Para sempre Para sempre Teu trono é para sempre Teu trono é para sempre Teu nome é santo Teu nome é santo Tu és exaltado 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 O teu nome é santo Teu reino é santo Teu reino é firmado Para sempre, para sempre Tua glória é infinita Teu trono permanece Para sempre, para sempre O Teu nome é santo Teu reino é firmado Para sempre, para sempre Tua glória é infinita Teu trono permanece Para sempre, para sempre E o que posso dizer Se não agradecer Se não agradecer E o que posso fazer Se não pra te viver Se não pra te viver